Muito bem, estamos aqui na Avenida Niemeyer, no bairro do Vidigal, junto ao Leblon, em frente ao Hotel Sheraton, na Avenida Niemeyer mesmo, não tem acesso por comunidade, inclusive a vista é muito pequena, pega um pedacinho de nada ali do... da comunidade... esqueci, no Chácara do Céu, e agora o visual aqui é fantástico, você vê mar, descortinado de mar, que tem um condomínio de alto padrão, condomínio Sérgio Bernardes, de casas imensas, todas de frente para o mar, tem a prainha do Vidigal aqui em frente, muito agradável, praticamente privativa do hotel, temos lá ao fundo praias do Leblon, Ipanema, Pedra do Arcoador, e no Réveillon vê-se os fogos de Copacabana lá por cima dos prédios, porque naquela pontinha lá está o Posto 6, e lá ao fundo ainda se vê as montanhas de Niterói, Ilhas Cagarras, uma maravilha, uma preciosidade. É um apartamento de um quarto, eu já vi em outras unidades aqui em que ele foi transformado em loft, cada um faz de um jeito, a planta é flexível, permite brincar, aqui nós começamos com a sala, está com piso em porcelanato, placas largas, e fica um jardim de inverno, olha só. Olá, tudo bem? Fica um jardim de inverno, com esse visual do mar, aqui temos o quarto, o quarto também tem esse acesso aqui ao jardim de inverno, tem os armários, dois acessos, um acesso para o hall de entrada e um acesso para a sala, voltamos aqui à sala, muito bem, pé direito bem alto, para quem gosta de fazer aquele trabalhinho de gesso, um projetinho de iluminação, muito bom, são só três apartamentos por andar, outro ângulo aqui do quarto, aqui temos esse hall de entrada, que atende aqui sala, quarto, banheiro e cozinha, uma antessala, vou mostrar aqui o banheiro, o banheiro é bem grande, dá até para dividir, fazer um lavabo e suíte, se for o caso, ele é bem grande, o vídeo não dá a dimensão correta, ele tem uma ventilação indireta, do prisma, ele hoje está no chuveiro elétrico, mas é fácil voltar ao gás, que originalmente o gás seria dentro do banheiro, então, já existe projeto, vários outros moradores fizeram, a reversão para o aquecedor ir para a área de serviço, e voltar a ter o aquecimento a gás, aqui temos a cozinha, cabe geladeira, fogão, dá para planejar essa parede aqui de armários, tem uma ventilação indireta ali para o prisma também, pé direito bem alto, dá para botar armário até lá em cima, tem como integrar, aqui a cozinha, a sala, e é isso aí, tem uma vaga de garagem, portaria 24 horas, e não deixe de conferir a continuação do vídeo com a área comum, com a cobertura panorâmica de uso comum, com churrasqueira, um espaço para festas, e um visual de tirar o fôlego, ok, espero que tenham gostado, e até logo, muito bem, temos aqui essa cobertura de uso comum, olha o visual, é um negócio fantástico, temos uma churrasqueira aqui, olha que maravilha, uma perfeição, e nós temos a parte de churrasqueira, temos uma ducha, olha só, um bom espaço para festa, e como eu falei anteriormente, se vê inclusive os fogos, de Copacabana no Réveillon, muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, clique no link para todos os detalhes, e até logo, que vocês tenham gostado,